Oh, a mulher com seu olhar Faz a qualquer se perturbar É um dilema para decifrar Ventura extrema a solucionar Oh, a mulher com seu olhar Faz a qualquer se perturbar É um dilema decifrar Ventura extrema a solucionar Certo senhor de valor Dizer-lhe coisas já quer É bacharel em amor Conhece a fundo a mulher Engalanteio é doutor Oh, a mulher com seu olhar Faz a qualquer se perturbar É um dilema decifrar Ventura extrema a solucionar Deixa que minha mão errante Adentre, atrás, na frente, em cima, embaixo, entre Minha América, minha terra à vista Reino de paz, se um homem só a conquista Minha mina preciosa, meu império Feliz de quem penetra o teu mistério Liberto-me ficando teu escravo Onde cai minha mão, meu selo gravo Ludez total Todo prazer provém do corpo Como a alma sem corpo, sem vestes Como encadernação vistosa Feita para iletrados A mulher sem feita Mas ela é um livro místico E somente há alguns A que tal graça se consente É dado lê-la Deixa que minha mão errante Adentre, atrás, na frente, em cima, embaixo, entre Minha América, minha terra à vista Reino de paz, se um homem só a conquista Minha mina preciosa, meu império Feliz de quem penetra o teu mistério Liberto-me ficando teu escravo Onde cai minha mão, meu selo gravo Nudez total Todo prazer provém do corpo Como a alma sem corpo, sem vestes Como encadernação vistosa Feita para iletrados A mulher sem feita Mas ela é um livro místico E somente há alguns A que tal graça se consente É dado lê-la Onde é um livro místico E somente há alguns A que tal graça se consente Onde é um livro místico E somente há alguns A que tal graça se consente